A tecnologia está presente em muitos segmentos, ela que vem com força e dia a dia muda o conceito de muitos e muitos negócios, empresas e modo de se fazer as coisas. Na construção civil, como é que ela está? Como é que ela acontece dentro das obras? Hoje o nosso decor está na VOR, Tecnologia e Construção, com os diretores Paulo Polesel e Carlos Oliveira. É um prazer hoje estar na VOR, que traz, poderia dizer, inovação. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, a nossa proposta, a criação desde a concepção da empresa, foi trazermos aí uma inovação disruptiva dentro de um segmento que, sob nossa ótica, ele é pobre no uso da construção. O Paulo é um engenheiro, tem mais de 200 casas construídas de alto padrão em Ribeirão Preto e ele brincou comigo uma vez antes de nós termos a VOR, né? Carlos, eu construo do mesmo jeito que o meu pai construía há 30 anos atrás. E isso me incomoda. Eu preciso de algo que desperte o interesse do cliente, que facilite a vida do cliente e, sem dúvida nenhuma, facilite a nossa vida também, nesse nosso ramo. Os métodos construtivos são iguais, as negociações continuam de uma maneira de 30, 40 anos atrás. Então, a tentativa de incluir a tecnologia é de mudar essa forma de construir. E é interessante falar disso porque, num universo hoje de tanta tecnologia, onde as coisas acontecem, quer dizer, a gente vê toda hora tanta inovação, como é que na hora de construir uma casa, você não conseguia, porque a VOR traz todas essas mudanças, como é que você não conseguia trazer tudo isso para esse universo, né? As coisas ficavam muito jogadas, né? Então, nós temos várias tecnologias. Uma empresa usava alguma, outra usava outra tecnologia, mas ninguém nunca pegou tudo e transformou em um pacote mesmo para poder ser colocado na construção civil e foi o que a VOR fez. E aí é que a gente entende, e foi o que eu entendi quando eu cheguei aqui, que a VOR traz um jeito, um modo novo de se construir. Sim, sem dúvida, né? A nossa proposta é essa, que você saia do padrão, que é o que você acabou de dizer, né, Lelinha? O padrão de ir lá, comprar o terreno, chamar o arquiteto, chamar o engenheiro e ficar aí 14, 16, 18 meses sofrendo, né? A nossa proposta não é essa, a nossa proposta é totalmente ao contrário. É você ter um único ponto de contato, que é aqui na VOR, e fazer uso de tecnologias para que você não passe todas as dores de cabeça que você tem dentro de um canteiro de obras. Então, nós fazemos uso de um conjunto de tecnologias para ter uma casa do jeito que você quer, personalizada, e sem o dor de casa, os dores de cabeça que você tem em qualquer outra forma, né, de se fazer. E foi assim que surgiu a VOR. Foi dessa insatisfação minha. Havia uma insatisfação muito grande com o jeito que eu administrava a obra, e foi aí que, em conversas com o Carlos, começou num jogo de tênis. Começou num jogo de tênis. A gente conversando sobre isso, eu realmente estava muito triste. E daí eu e o Carlos começamos a nos reunir semanalmente e depois diariamente para poder encontrar uma nova forma. E demorou um ano e meio. É, nós planejamos um ano e meio o lançamento da VOR. A insatisfação do Paulo como engenheiro e construtor e a minha insatisfação, né, que eu havia comprado uma casa há 12 meses, quando nós nos conhecemos, e construí para mim jamais. Não passaria isso na minha cabeça, em hipótese alguma. E aí eu fui ver casa pronta. Quem não constrói vai comprar casa pronta. O que é uma casa pronta é você se adaptar. Você tem que se adaptar e necessariamente abrir mão de alguma coisa que você gostaria de ter na sua casa. Você vai para uma casa pronta, você não vai ter a dor de cabeça, mas você vai abrir mão de alguma coisa. E aí é onde o Paulo veio e falou, nós precisamos propor uma solução, propor algo que a pessoa não tenha dor de cabeça, queira construir e tenha a casa dos seus sonhos. Acho que é interessante. Nós não fazemos casa para vender, nós fazemos casas para morar, nós fazemos lares. E a avó, tem alguém ali já... Ô gente, aquele menino ali no fundo, ele está vendo uma casa, que é justamente isso que você disse. Quer dizer, você vai ver a sua casa. Ela não está ali, mas ela está. Ela está, você vê sua casa, e o grau de detalhamento é muito grande. Desde luminária, decoração, piso, você vê realmente sua casa. Você vê e você tem a liberdade de personalizá-la. Você vai trocar o piso, que nós colocamos lá um porcelanato de 90 por 90, eu não quero esse porcelanato de 90 por 90 neste ambiente, eu quero um piso amadeirado. E naquele momento, do garoto que está ali, imergido na casa, ele está imerso na casa. Ele está lá dentro. Ele está lá dentro. A casa não existe fisicamente, mas aqui já existe a tecnologia, que é uma das tecnologias que nós fazemos uso, que é o óculos de realidade virtual, onde você vai emergir na casa. E chegando lá, você vai olhar e falar assim, eu não quero esse porcelanato, eu quero um piso amadeirado nesse ambiente. Abrimos um leque de pisos, e nós vamos trocando até que você tenha, como o Paulo disse, não só o piso, mas a decoração, os móveis, a iluminação, os metais, o paisagismo. São as plantas em tamanho real e as plantas reais, que serão colocadas na casa. Gente, é sensacional. Será que vocês estão conseguindo entender o que é a VOR? Nós estamos falando de realidade virtual? Não só realidade virtual, nesse caso é, mas a VOR tem muito mais. Nós conseguimos que você, com um tablet ou com um óculos, possa ir no terreno e ver sua casa pronta lá no terreno. No terreno? No terreno. A pessoa vai até o terreno e vê a casa dela ali? Que vai ser construída. E ela adentra a casa? Adentra a casa no lote. Então, assim, é uma antecipação de tudo o que vai acontecer. E não é uma descoberta, boa ou ruim, no meio do caminho, ao longo da obra, como acontece. Isso que você falou é importante, porque a pessoa que constrói nos moldes tradicionais, que eu poderia até dizer mais antigos, é muito susto, né? É uma coisa que sempre incomodou a gente, né? São surpresas, né? E quando a surpresa é positiva, ok. E quando a surpresa é negativa? É um susto. É um susto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso nos remete a um dos grandes pilares da VOR, que é o planejamento. No Brasil planeja-se 10% do tempo de construção. Na Alemanha planeja-se 50%. No Japão planeja-se 40%. Ou seja, o que nós estamos trabalhando aqui, a nossa proposta, é que nós planejemos mais, para que na hora de execução, a execução saia de acordo com o planejado. Onde não se tenha retrabalho, não se tenha custos adicionais. E é aí que você ganha tempo? Os empresários planejam tudo. Por que a construção não tem que ser desse jeito? Agora, com a VOR, ela é. E tudo isso com uma equipe grande e super preparada, porque a gente vê que vocês têm uma equipe toda, muito qualificada, muito bem preparada. É o maior valor da VOR, é a equipe, essa equipe de tecnologia é incrível. É, sem dúvida nenhuma. Nós demoramos para juntar essa galera. São pessoas altamente qualificadas de tecnologia, né? O Jean, por exemplo, ele já escreveu quatro livros de tecnologia, é um especialista em realidade virtual. E a realidade virtual é o meio que faz com que você faça a imersão na sua casa, sem ter um tijolo lá construído no seu terreno. Gente, é uma loucura isso. A realidade virtual é essa coisa que a gente estava dizendo, de você adentrar da casa, de você caminhar lá dentro. Como é que é isso? Existe um projeto, que é projetado na realidade virtual? Sim, o arquiteto manda o projeto, e nós criamos uma camada de realidade virtual, para que o nosso cliente venha, coloque o óculos de realidade virtual, e faça a imersão na casa dele. Totalmente dentro das metragens reais. Ela está... O seu quarto, que vai ter quatro metros por quatro e cinquenta, ele está lá na metragem real. Você vai imergir no seu quarto e vai ver tudo o que tem lá, via a realidade virtual. E o Jean traz tudo isso para a realidade? Traz tudo isso. Que depois vai para o óculos? Depois, você usando o óculos consegue ver, e esse é um dos pilares da VOR. Mas a gente tem também o André, que trabalha com realidade aumentada. Ah, é diferente realidade aumentada e realidade virtual? É isso aí. Gente, olha isso. Estamos aprendendo aqui. São coisas diferentes. Bem diferentes. Realidade virtual, você utiliza o óculos, e você entra na casa, é como se você fosse transportado para outro universo. Você foi para casa. E a realidade aumentada, ela já é uma projeção da casa no ambiente real. Pode ser no terreno, pode ser aqui. E aí a gente agora começa a entender. Quer dizer, são coisas diferentes. E por isso uma equipe tão grande. Isso. Todos têm funções específicas. Nós temos na equipe o Vitor, que é arquiteto. Trabalha também com tecnologia, realidade virtual, realidade aumentada. Trabalha com drone. Ele e o Vinícius fazem as imagens. E essas imagens de drone, a gente consegue, não só do alto, mas conseguimos fazer as imagens. Por exemplo, se nós temos um quarto no pavimento superior, ele está, a vista da pessoa está a 4 metros e meio de altura. Nós fazemos as imagens com o drone e essas imagens são inseridas no projeto de realidade virtual. Então, quando a pessoa está usando óculos e ela abriu a janela do quarto, o que ela vai ver não é uma montagem. Ela vai ver a visão real dela. É importante também falar de BIM. É uma metodologia. Inclusive, a partir de janeiro de 2021, qualquer obra para o governo federal é obrigatório o uso de BIM. Mas aqui a gente é obrigatório antes do governo federal. Porque é uma metodologia que faz a compatibilização de todos os projetos. Projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto de ar-condicionado. Ou seja, nós temos uma metodologia que faz com que nós evitemos lá na frente o retrabalho. Então, nós conseguimos soltar para a obra várias turmas paralelizadas. Cada um faz o seu. Você está com um tablet na obra onde você tem a sua parte do projeto para não colidir com o outro. Olha que legal, quer dizer, isso faz com que a surpresa que não é boa, que é o susto, não aconteça. É isso? E mais do que isso, nós minimizamos o tempo de construção. Se eu não vou ter retrabalho, se eu investir bastante tempo no planejamento, eu tenho um tempo de execução menor lá na frente. sem o susto. Sem o susto. E vocês têm um especialista nisso? Sim, nós temos o Ricardo, que é um especialista nesta metodologia. Ele cuida dessa área, da plataforma BIM. Inclusive, toda a compatibilização que ele faz, nós conseguimos não só em projeto ou em tablet, tem um outro óculos que chama HoloLens, que nós conseguimos colocar na obra. Então, a gente seleciona um projeto hidráulico, a gente consegue ver onde vai passar toda a rede hidráulica antes dela passar. Quer dizer, um projeto hidráulico. Você põe o óculos e enxerga lá os lugares? Você enxerga antes de subir a parede, antes de fazer a estrutura, você consegue ver a elétrica, a hidráulica, ar-condicionado. Então, isso minimiza erros, minimiza surpresas. E são coisas simples de utilizar. Que o pedreiro, o carpinteiro, o encanador não precisa de treinamento. Então, é muito simples e a gente consegue utilizar. Que é uma experiência, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E nós temos o Otávio, que é um designer gráfico, que vai exatamente fazer a parte de humanização do projeto. O projeto chega aqui, é um projeto arquitetônico. Nós colocamos nele uma camada de realidade virtual e depois vem a parte de humanização. A parte de experiência mesmo. A experiência do usuário. Você, como cliente, vir aqui e ter uma experiência, que é a sua casa, do jeito que ela... Do jeito que você projetou, do jeito que você sonhou. E toda humanizada, nos mínimos detalhes. É o Otávio que faz essa parte. Um trabalho artístico, sem dúvida nenhuma. Você veja que essa experiência que eu mencionei, que realmente é o que acontece na VOR, você vive uma experiência aqui dentro. Até isso, existe um profissional especializado para criar, digamos, essa atmosfera que é real. E, ao lado de tudo isso, toda uma parte administrativa extremamente organizada. Sim, e toda essa tecnologia acaba facilitando a parte administrativa, a parte de compra de materiais. O Ricardo, quando ele termina de compatibilizar os projetos, ele já entrega um quantitativo de todos os materiais da obra. Então, no primeiro dia, quando os projetos estão prontos, nós podemos comprar a obra inteira. Isso facilita. O trabalho da Lidiane, que é a compradora, o trabalho do Vinícius, engenheiro de obra de campo. Então, a tecnologia não é uma tecnologia supérflua, não é algo sem uso. Ela tem um uso realmente. Na VOR, ela vai comprar uma casa que ela vai construir sem dor de cabeça. E ela já tem um preço que ela vai pagar nessa casa, é isso? Preço fechado. E nós entregamos o cronograma físico-financeiro para o cliente, onde ele já sabe o desembolso mensal que ele vai ter diante de todas as entregas até que a casa fique 100% construída. Não tem surpresa. Nós dizemos que a gente não... Nós vendemos casa, não construção. Só que a gente precisa de um prazo para entregar a casa. Inclusive, se a pessoa quiser até ir comprando os móveis, sei lá, ela pode. Não, nós temos... Ela pode ir comprando os móveis e a gente ir colocando dentro da realidade virtual. Ela vai, tira uma foto, passamos aqui, humanizamos aquilo, colocamos dentro do ambiente para saber, antes mesmo dela comprar o móvel. E um dos serviços da VOR é um acompanhamento de uma decoradora, junto com o cliente, podendo decorar a casa do jeito que quer. E tudo que é escolhido nas lojas, a gente coloca em realidade virtual para ela poder ver antes de executar se vai ficar do jeito que quer. Olha isso! Podemos pensar em eletrodoméstico também, não só em decoração, em móveis. Tudo! Mas a geladeira side by side que você escolheu, podemos colocá-la lá, antes mesmo de ter a sua cozinha. Porque é aquela coisa que você vê em filme. Com certeza. A VOR é uma experiência inovadora, inovadora, uma experiência diferente. A palavra VOR, a marca VOR, é uma palavra alemã que significa antecipação. Quer dizer, é ter o sonho antes dele acontecer. Perfeitamente. E a VOR é uma experiência inovadora.